Agora vamos falar de um cuiabano que está fazendo muito sucesso na internet. E olha que eu não tô falando de mim. Ha! Brincadeira. É o adolescente Pedro Vargas, de 15 anos. Ele usou toda a sua criatividade, toda a sua paixão pela música eletrônica pra compor um remix que alcançou mais de 13 milhões de visualizações no YouTube. O sucesso foi criado para um jogo virtual. E os apaixonados por essa modalidade não param de escutar o remix que estourou na plataforma. Através do que? De canais famosos. É o famoso eu vou repostando, eu vou repostando, eu vou repostando e todo mundo tá curtindo. A gente vai ter um papinho aí com o Pedro. Fala Pedro! Eu comecei a produzir música eletrônica, agora vai completar dois anos se eu não me engano. É, no final de 2018 eu comecei. Só que é uma coisa assim que desde criança eu já tentava colocar em prática. Com 7 anos de idade, por exemplo, eu já baixava aplicativozinhos no iPad. Tentando fazer alguma coisa. Não saia nada, obviamente, mas daí agora só em 2018 que eu comecei a colocar em prática. Bom, esse negócio aí do remix viral que eu produzi foi realmente muito, muito inesperado. Negócio que eu nunca iria imaginar que iria acontecer. A ideia do remix era pra ser só uma brincadeira que eu ia enviar pros meus amigos, assim. Nem planejava postar, nem nada do tipo. Só que, por muita sorte, de algum jeito, os canais grandes, assim, de republicação de música descobriu. E divulgaram. E aí, deu o que deu. Eu acredito que essa repercussão vai ser positiva, sim. Especialmente porque aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, a cena eletrônica da produção de música eletrônica é bem, bem fraca. Tem tanta oportunidade pra conectar com outros artistas que já tem algum tipo de reconhecimento. Então eu espero que, de alguma forma, esse sucesso aí, essa repercussão, sei lá, incentive outros produtores daqui a levar seu trabalho pra frente. Eu admito total ignorância na área, tanto dos jogos quanto de música eletrônica, mas uma coisa é fato. O menino tem 15 anos e o talento dele é indiscutível, gente. Eu fiquei dançandinho aqui, a galera aqui atrás, todo mundo curtindo. Parabéns, Pedro. Sucesso, muito sucesso. E que venha muito mais produções criativas como essa.